Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O valor é bem excessivo. A gente tá ouvindo bastante as reportagens aí que essa veiculação que tá sendo dada a questão do uso do recurso de diárias propagadas por vários meios de comunicações no nosso país, no nosso estado, aonde o nosso município entra ali numa relação de entre os 40 municípios que mais gasta com diário. Então, acho que é um sinalizador de que nós estamos em alguma coisa errada. Então, eu já te adianto que este vereador, deste mandato, de 2013 até o dia de hoje, são duas diárias no valor total de 320 e poucos reais. Hoje são três tipos de diárias que a Câmara de Direiador proporciona ao vereador que representa a Câmara fora do município. Uma delas no valor de 163 reais, outra que essa é sem pernoite, a outra é de 320 com pernoite e a de 959 reais quando se desloca para fora do estado. Esses são os valores das diárias. Agora, o uso da diária compete a cada vereador. Cada vereador tem a responsabilidade de se manifestar e depois responder pelo uso das diárias. Então, eu acho que, na verdade, eu, no período que estive até agora, utilizei duas diárias. E eu, um vereador, sou um vereador atuante dentro da Câmara. Participo de comissões e vou a Porto Alegre muitas vezes sem diária. A gente tem um exemplo que a gente busca no município, no Executivo. O Executivo tem uma diária do prefeito de 250 e poucos reais para deslocamento para fora. Então, eu acho que é possível a redução. Nós estamos propondo, e eu quero dizer que, informalmente, há mais tempo, eu contatei alguns vereadores, apresentei uma proposta de criar cotas diárias, reduzindo e criando cotas. Então, naquele momento, o pessoal não entendeu que não havia necessidade. Todas as diárias faziam relatórios, todas eram apresentadas, nunca houve apontamento no Tribunal de Contas. Então, isso é uma questão legal. Nós estamos aqui discutindo uma questão moral e ética. Eu acho que isso nós temos que começar a repensar. E esse projeto de lei que nós estamos apresentando, essa semana, eu creio que não é uma coisa pronta. Fique bem claro, nós estamos apresentando uma redução de diárias, uma distribuição proporcional, com uma forma de cotas entre as bancadas, respeitando aqueles que são servidores, concursados, efetivos, que estão ali, que vão permanecer em quadro. Porque esse sim, esse tem que ficar com a qualificação para manter. Nós estamos de passagem. Os assessores estão de passagem. Enfim, então, nesse sentido, eu acho que nós temos que dar o andamento. Música Música